O Milagre da Fé em Jesus Primeiro dia Graça e paz, amados irmãos e irmãs, aqui é o profeta pastor Marconi Silva e hoje damos início a nossa campanha de 14 dias com o tema Como ser um cristão vitorioso Neste primeiro dia, vamos meditar sobre o tema O Milagre da Fé em Jesus Quero começar com um versículo que nos enche de esperança Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos Hebreus 11, 1 Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este Por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like Assim você nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com a palavra de Deus Nos comentários fixados, você encontrará o link para o nosso grupo de oração Ficarei muito feliz em ver o seu comentário e orar por você e sua família Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês A fé em Jesus é o alicerce da vida cristã É por meio dela que nos aproximamos de Deus e experimentamos o seu agir em nossas vidas A fé não depende do que vemos ou sentimos mas está enraizada na confiança no caráter de Deus e em suas promessas Quando exercemos nossa fé, estamos declarando que confiamos em Jesus Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis O milagre da fé se manifesta quando entregamos nossas limitações a Cristo e acreditamos que Ele pode transformar qualquer situação Ao longo dos evangelhos, vemos exemplos de pessoas que alcançaram milagres pela fé em Jesus Seja a cura, a libertação ou a provisão Cada milagre começou com um simples ato de confiança A fé nos conecta ao poder sobrenatural de Deus que pode transformar nossa realidade Além de nos trazer milagres, a fé em Jesus nos dá força para enfrentar os desafios diários Ela nos permite ver além das circunstâncias crendo que Deus está sempre no controle Mesmo nas situações mais difíceis A fé nos sustenta e nos dá esperança porque sabemos que Jesus já venceu o mundo Essa confiança nos dá a paz e coragem para seguir em frente independentemente das lutas que enfrentamos Por fim, o milagre da fé nos transforma interiormente Não apenas vemos a ação de Deus em nossas vidas mas também somos moldados à imagem de Cristo A fé nos faz crescer espiritualmente nos aproximando de Jesus em cada passo Ao confiar nele, somos fortalecidos, renovados e capacitados a viver como verdadeiros cristãos vitoriosos A fé em Jesus é de fato um milagre que muda tudo Peço licença para orar por você Feche seus olhos e vamos buscar a presença de Deus Pai amado, em ti confiamos pois sabemos que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos Hebreus 11 Aumenta nossa fé, Senhor, para podermos crer em teus milagres mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias Que a nossa confiança esteja totalmente firmada em ti Pai, colocamos diante de ti cada área da nossa vida que necessita de um milagre Sabemos que Jesus é o autor e consumador da nossa fé e é por meio dele que experimentamos o teu poder Ensina-nos a caminhar pela fé e não pelo que vemos Confiando que tu tens o controle de tudo E que os teus planos para nós somos de paz e vitória Que possamos viver pela fé todos os dias Senhor, assim como o centurião creu na autoridade de Jesus Mesmo sem vê-lo fisicamente Ensina-nos a ter essa fé inabalável Que possamos reconhecer o teu poder E saber que uma palavra tua é suficiente para transformar nossa realidade Queremos depender de ti em tudo E crer que mesmo aquilo que parece impossível é possível para o Senhor Aumenta nossa fé, ó Deus Pai Celestial, agradecemos por Jesus Que trouxe salvação e libertação para nossas vidas Que nossa fé nele sustente em tempos de tribulação E nos fortaleça quando enfrentamos desafios Que nunca esqueçamos que Jesus venceu a morte e o pecado E que por meio dele somos mais que vencedores Que a nossa fé seja viva e ativa Sempre buscando a tua presença Senhor, sabemos que a fé sem obras é morta Ajuda-nos a praticar a fé que professamos A viver conforme os ensinamentos de Jesus E a sermos luz para aqueles ao nosso redor Que o nosso testemunho seja um reflexo da tua graça e bondade E que por meio da nossa fé Outros possam conhecer o teu amor Ensina-nos a servir com um coração cheio de fé e amor Pai amado, queremos entregar todas as nossas preocupações e ansiedades em tuas mãos Sabemos que muitas vezes as dificuldades nos fazem duvidar Mas te pedimos que nos ajudes a confiar em ti em todas as situações Que nossa fé seja uma rocha firme Que nos sustente mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar Em ti encontramos paz, força e renovação Senhor, oramos para que nossos corações sejam cheios de esperança Sabemos que a fé é inseparável da esperança E que mesmo em meio às dificuldades podemos confiar que o Senhor tem o melhor para nós Renova nossas forças para esperar em ti E que pela fé possamos enxergar além das circunstâncias E crer que o teu agir é perfeito e sempre para o nosso bem Pai, neste primeiro dia da campanha pedimos que o Senhor opere milagres em nossas vidas Milagres de cura, de restauração, de transformação Que o milagre da fé em Jesus seja despertado em nossos corações E que a partir deste momento possamos experimentar a tua presença de uma forma sobrenatural Sabemos que onde há fé o teu poder se manifesta Senhor, oramos por aqueles que estão cansados e desanimados Que perderam a esperança Que o milagre da fé em Jesus seja restaurado em suas vidas Que eles possam sentir o teu amor e o teu cuidado E que sua fé seja renovada para continuar a lutar Tu és o Deus que cura as feridas e dá novo ânimo Que a fé deles seja reavivada e que eles vejam o teu agir em suas vidas Pai, sabemos que o mundo tenta nos desviar do caminho da fé Muitas vezes somos cercados por dúvidas e medos Mas te pedimos que a tua palavra seja a nossa âncora Que pela fé possamos resistir às tentações E nos manter firmes em Jesus, o autor da nossa fé Que nada nem ninguém nos afaste do teu amor E que possamos permanecer fiéis a ti Independentemente das circunstâncias Pai, sabemos que o mundo tenta nos desviar do caminho da fé Muitas vezes somos cercados por dúvidas e medos Mas te pedimos que a tua palavra seja a nossa âncora Que pela fé possamos resistir às tentações E nos manter firmes em Jesus, o autor da nossa fé Que nada nem ninguém nos afaste do teu amor E que possamos permanecer fiéis a ti Independentemente das circunstâncias Senhor, pedimos sabedoria para discernir a tua vontade Em todas as áreas da nossa vida Sabemos que pela fé podemos acessar os teus propósitos Mas precisamos da tua direção para agir de acordo com eles Que o Espírito Santo nos guie em cada decisão E que sejamos obedientes à tua voz Que nossa fé seja acompanhada de obediência e submissão à tua vontade perfeita Pai amado, queremos te agradecer por todas as bênçãos que já recebemos Sabemos que muitas vezes somos rápidos para pedir E lentos para agradecer que o nosso coração esteja sempre cheio de gratidão pela tua bondade Que pela fé possamos enxergar as bênçãos diárias Que tu nos concedes E que a gratidão fortaleça a nossa fé em Jesus A qual é o nosso maior presente Senhor, oramos para que a nossa fé nos leve a ser agentes de transformação no mundo Que pela fé possamos ser instrumentos nas tuas mãos Para abençoar aqueles que estão ao nosso redor Que possamos ser usados por ti Para levar a mensagem de esperança e salvação para os perdidos E que por meio da nossa fé Outros possam ver o teu poder em ação em suas próprias vidas Pai, sabemos que a caminhada da fé não é fácil Há dias em que nos sentimos fracos e desanimados Mas te pedimos que o teu Espírito Santo nos fortaleça Que pela fé possamos continuar perseverando Mesmo quando as dificuldades parecem insuportáveis Que a nossa força venha de ti E que o exemplo de Jesus nos inspire a não desistir Mas a continuar firmes no propósito Senhor, neste momento Queremos entregar cada um dos nossos sonhos e planos em tuas mãos Sabemos que muitas vezes O nosso desejo pode não estar alinhado com a tua vontade Mas pela fé confiamos que o Senhor tem o melhor para nós Que a nossa fé seja grande o suficiente Para aceitar o teu sim, o teu não e o teu espera Que possamos descansar na tua soberania Pai amado, oramos para que o teu amor nos cubra E nos envolva todos os dias Que pela fé possamos viver debaixo da tua proteção Sabendo que o Senhor cuida de nós em cada detalhe Que não haja espaço para o medo Pois a fé em Jesus nos dá a certeza De que estamos seguros em tuas mãos Que a nossa confiança esteja sempre firmada em ti Nosso refúgio e fortaleza Senhor, para finalizar esta oração Pedimos que o milagre da fé continue a crescer em nós Que ao longo desta campanha Possamos experimentar novos níveis de fé e intimidade contigo Que a nossa fé nos aproxime mais de Jesus E nos transforme a sua imagem Que sejamos cristãos vitoriosos Não pelas nossas forças Mas pela fé no poder e no amor de Jesus Cristo Amém Eu sou o profeta Pastor Marconi Silva E quero te convidar a dar uma olhada nos comentários fixados Onde você encontrará o link para o nosso grupo de oração Esse espaço foi criado especialmente Para que você possa se juntar às nossas campanhas de fé E também compartilhar seus testemunhos poderosos com outros irmãos e irmãs É um momento para fortalecer sua vida espiritual Unindo-se em oração e buscando a presença de Deus com sua família A palavra de Deus nos lembra em Mateus 18, 20 Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome Ali eu estarei Fazer parte de um grupo de oração É uma maneira poderosa de aumentar sua fé Cercando-se de pessoas que também acreditam no poder de Deus Cada testemunho que ouvimos pode fortalecer nossa caminhada E quando oramos em unidade Geramos um grande impacto no mundo espiritual Portanto, mantenha-se conectado e firme na sua jornada de fé Continue buscando a presença de Deus E se fortalecendo por meio da oração Nos vemos no próximo vídeo Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com você e sua família Trazendo proteção e bênçãos em abundância Música Música Música